Veja os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 7 de julho. Maior pesquisa sobre saúde bucal no Brasil está sendo realizada em Porto Alegre e agentes têm dificuldades para realizar a ação. Queijo e vinho na feira que reúne as delícias do inverno. É a Feste Queijo de Carlos Barbosa, que segue até o final deste mês. As notícias do esporte, com o resultado de um dos clássicos do futsal, a Soeva e a CBF. E uma amostra de quadrinhos queer, em parceria com a Gibiteca de Santos, chega à Biblioteca Pública do Estado. Porto Alegre participa do maior estudo já realizado no país sobre saúde bucal. O levantamento é do Ministério da Saúde, com o objetivo de realizar 1.400 exames nos 67 setores sensitários. A pesquisa vai possibilitar maior noção das diferentes realidades quanto ao padrão de boca e dentes saudáveis. Mas os agentes comunitários da Prefeitura estão enfrentando dificuldades para realizar o trabalho. No bairro Rubemberta, Janete e Juan percorrem algumas quadras, parando nas casas indicadas no mapa. A população referência para o estudo é a residente em domicílios particulares permanentes em regiões urbanas. Nessa etapa, a pesquisa é rápida e questiona se há moradores de quatro faixas etárias. 5 a 12 anos, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos. Seu Walter tem um mercadinho e estava acompanhando o movimento dos agentes na rua. Prontamente respondeu as questões. E algum adolescente de 15 a 19? Tem. Tem, qual é a idade? 17. Essa pesquisa vai facilitar bastante, até para o governo entender, através dos dentistas que vão visitar as pessoas, vão ligar, vão marcar, vão visitar essas pessoas, fazer avaliação. E aí vai tudo para o relatório do governo, para ele poder facilitar também o acesso às pessoas poderem ter dentistas, poder fazer avaliações. Os agentes pedem um nome e um telefone. E uma outra equipe entra em contato para marcar a visita do dentista. Mas esse contato não tem sido fácil. E menos de 10% do público-alvo respondeu à pesquisa. Mesmo com crachás e coletes de identificação, nos 40 minutos em que acompanhamos os agentes, apenas três pessoas responderam as perguntas. Duas forneceram o telefone. Existe um receio das pessoas em relação à pesquisa, porque como não houve uma divulgação muito intensa no começo, o pessoal acaba tendo esse receio, não sabe muito bem do que se trata. Então quando a gente chega com essa informação que se trata de saúde bucal, existe no primeiro momento um bloqueio, um impasse em relação a isso. Os que acabam entendendo do que se trata e decidem responder, muitos deles não se enquadram nos critérios de idade que são estipulados pela pesquisa. Então seria interessante se a população aderisse mais, respondesse mais o questionário, porque na verdade isso vai auxiliar nas próprias melhorias de condição de saúde bucal do povo brasileiro. Os profissionais que na próxima etapa vão até as residências devem obter informações sobre condições socioeconômicas, acesso aos serviços odontológicos e impacto da saúde bucal na vida diária. Na capital, o levantamento segue até o final do ano. E nos próximos finais de semana, quem for passear pela serra pode visitar também um festival gastronômico em Carlos Barbosa. Até o fim do mês acontece o Festiqueijo, um evento que reúne queijarias e vinícolas. E a gente vai saber mais sobre a programação com o diretor de planejamento e marketing do Festiqueijo, o Március Dalbó. Diretor, então eu citei aí algumas das várias atividades que vão acontecer, que estão acontecendo, estão programadas aí para continuar acontecendo ao longo desse mês no Festiqueijo. Conta para a gente então o que o público vai encontrar. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Eu acho que o senhor está com o áudio mutado, né, desligado. Aí agora a gente vai ouvir. É isso aí, isso aí, Fernanda, agora ok. Fernanda, boa noite para você, boa noite para os telespectadores. Então, a gente está muito contente nesse mês de poder receber os visitantes. Tem uma coisa que a gente adora fazer aqui na Serra, né, é receber as pessoas e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem de melhor, né, que é a gastronomia, a nossa afetividade. Então, estamos aí agora nesse mês de julho com essas programações todos os finais de semana. Que maravilha! Então, há uma área interna e também uma área externa que recebe também muitos eventos culturais, né, tem uma programação de shows também. Como é que vai ser essa programação aí nos próximos dias? Então, nós estamos na 31ª edição. Esse evento, ele já é um evento bastante consagrado aqui no Estado, né, principalmente o pessoal da Grande Porto Alegre, aqui da Serra, do Vale, do Aquari também, já tem o hábito de frequentar esse evento, porque ele é um evento único, aonde você tem, dentro do salão, onde ele é realizado, o salão paroquial da cidade, é realizado esse evento, você tem ali, mediante o ingresso, você fica o tempo que você quiser consumindo os melhores queijos, né, que você encontra aqui no Estado, e os melhores vinhos e os melhores espumantes. São mais de 40 tipos de queijos, são 30 tipos de vinhos, são 20 tipos de espumantes, né, que você tem à vontade durante todo o tempo que você fica lá. Além disso, nós temos mesas centrais, então, é isso que eu citei, né, estão nos estandes de cada uma das empresas, né, que produzem esses produtos, e no centro do salão, nós temos, então, uma farta culinária bem típica italiana, com a polenta brustolada, com queijo, com galeto, com salsichão, com pastéis, pastéis de queijo, pastéis de boiaba e várias outras iguarias, que são bem típicas da nossa região. Além disso, nós temos os shows, então, que também são bastante concorridos, né, são shows bem importantes, o tempo inteiro tem uma banda se apresentando, o que torna, né, esse evento um momento muito prazeroso, porque você tem aí a culinária e você tem também o entretenimento desses shows. Então, as pessoas que vão sempre voltam, e por isso que a cada ano a gente recebe cada vez mais visitantes. O senhor vai falando, a gente vai ficando com vontade, né, nesse horário aí, realmente, a gente ouve cada uma dessas delícias, aí fica com vontade. E tem também a Vila das Etnias, né? Isso, isso. Então, esse ano nós temos uma inovação, porque Carlos Barbosa é berço de várias etnias, como, por exemplo, a etnia suíça e a etnia polonesa. O berço delas no Rio Grande do Sul foi na cidade de Carlos Barbosa, além da italiana, que é a predominante, e da alemã, que também se faz presente em um grande número. Então, nós idealizamos, né, fazer uma homenagem a essas quatro etnias que eu falei, e mais algumas outras que também fazem parte, né, da nossa cultura, da formação do nosso povo. Então, essa foi uma inovação que nós achamos que nós deveríamos, nós tínhamos que prestar essa homenagem a esses povos, porque o nosso povo, o povo da cidade de Carlos Barbosa, é formado através da miscigenação dessas etnias. Então, ao lado do salão, nós temos uma rua coberta que está abrigando, então, várias casas, né, para essas etnias, e que vai contar igualmente com uma programação bem intensa durante o mês de julho, nas sextas à tarde, nos mesmos horários do festequejo que acontece dentro do salão, nós temos dentro dessa vila, então também um palco com shows, e além desses shows que tem no palco da vila das etnias, nós temos ao lado de cada casa algumas manifestações culturais, como tem um jogo de bolão de mesa na etnia alemã, tem oficina de capelete na casa italiana, tem um forno de barro fazendo pão o tempo inteiro. Que maravilha! E mais o pessoal... E temos também a sangria, porque nós temos a etnia espanhola, por exemplo, ela trouxe a sangria, os suíços trouxeram os marvés, que é um tipo de um sonho muito delicioso, então o tempo inteiro vai ter pessoal dançando, vai ter pessoal cantando, e isso fica aberto, né, aberto ao público, quem quiser visitar, está aberto para os visitantes, para o pessoal da cidade também. A gente reforça, então, esse convite para o pessoal conhecer ou voltar a visitar, né, já que a gente teve esse período de pandemia, e aí não pôde ter o Feixe Queijo, né, então que o pessoal possa visitar, conhecer o site aí para ter os ingressos também, já está aqui na tela, né, o festequeijo.com.br e nas redes sociais, arroba festequeijo. Muito obrigada pela sua entrevista, diretor de planejamento e marketing do Feixe Queijo, o Marcos Dalbó, sucesso aí no evento. Valeu, obrigado, obrigado aí pela oportunidade de poder a gente divulgar esse evento bacana aí. A gente que agradece. E a estiagem que atingiu o estado no verão, deve provocar uma queda superior a 35% na safra gaúcha de grãos esse ano. Com isso, o Rio Grande do Sul perde para Goiás o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores agrícolas do Brasil. Conforme o levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo IBGE, com as estimativas de junho, o Rio Grande do Sul deve colher pouco mais de 24,4 milhões de toneladas de grãos em 2022, o que representa 9,4% da produção total do Brasil. É o quarto maior volume do país, atrás de Mato Grosso, Paraná e Goiás. Apesar da quebra significativa, a soja responde pela maior parte da safra gaúcha de grãos, com 20,4 milhões de toneladas, seguida pelo arroz, com cerca de 8,3 milhões de toneladas. Estão abertas as inscrições para o programa Mesa Brasil-SESC, destinado a pessoas com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos. São três oficinas gratuitas que vão abordar as boas práticas de manipulação de alimentos. As atividades são online e começam na quinta-feira que vem, às duas da tarde, e seguem nas próximas semanas. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário no site do SESC. O link de acesso será enviado por e-mail. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul volta a ultrapassar os 90%. Vamos apresentar os dados da pandemia com informações da Secretaria da Saúde. São quase 2.568.000 casos confirmados de COVID no Estado. 40.149 pessoas já morreram por causa da doença. 18 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como aproximadamente 2.300 novos casos. Passa de 25.400 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.502.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 91%. E foi ampliado o horário de atendimento da Unidade de Saúde Santa Marta no Centro Histórico de Porto Alegre. O atendimento está sendo realizado das 7 da manhã até as 10 da noite. O posto está localizado na rua Capitão Montanha, 27, próximo ao Cais do Porto. Com isso, a Secretaria da Saúde da capital amplia o acesso da população que não pode buscar as unidades básicas em horário comercial. A ideia é facilitar a ida de trabalhadores que só possuem um turno da noite para se dirigir ao posto. Na Unidade Santa Marta, é possível fazer consultas médicas, de enfermagem, vacinação, testes rápidos de COVID-19 e de infecções sexualmente transmissíveis, além de preventivos e pré-natal, entre outros serviços. Além dessa, mais 13 unidades de saúde atendem até as 10 da noite. Clínica da família Álvaro de Fini, Clínica da família José Mauro Serati Lopes, Modelo, Primeiro de Maio, Campo da Tuca, São Carlos, Belém Novo, Diretor Pestana, Moab Caldas, Morro Santana, Ramos, Tristeza e Navegantes. O Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas, de Porto Alegre, necessita de doações para o Banco de Leite Humano, responsável por suprir as necessidades de nutrição dos recém-nascidos. Com as geladeiras vazias, a instituição faz um apelo para que mães em amamentação com excesso de leite clinicamente saudáveis procurem um hospital. Nesta semana, a UTI neonatal dispõe de apenas 3 litros para atender os bebês prematuros com risco extremo de vida. Já a capacidade de processamento do banco de leite é de até 100 litros por mês. Com as doações, é possível auxiliar os recém-nascidos enquanto a mãe ainda não consegue produzir o alimento. As interessadas podem entrar em contato com o hospital pelo telefone ou e-mail que aparecem no vídeo. Após o preenchimento do cadastro, a equipe do presidente Vargas começa a buscar o leite materno na própria residência da doadora. A tarifa das lotações da capital vai aumentar a partir deste sábado. O decreto que regulamenta os novos valores foi publicado hoje no Diário Oficial de Porto Alegre. Com a medida, o preço das lotações vai ser fixado em R$ 8. A decisão atende ao pedido da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação. Segundo a Prefeitura, o reajuste é uma tentativa de repor as perdas que o sistema de transporte teve com a pandemia e com os constantes aumentos do diesel. Também foi sancionada nesta quinta-feira a lei que autoriza a tarifa das lotações a equivaler, no mínimo, a 1,4% dos valores da tarifa dos ônibus. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as notícias do esporte. Agora são 6 horas e 46 minutos. Aqui no Morro Santa Tereza, o tempo está instável e a temperatura segue em declínio. Faz 17 graus. Voltamos com o Redação TVE falando da Liga Gaúcha de Futsal. Teve clássico ontem à noite em Venâncio Aires. O Asoeva enfrentou o ACBF em um duelo que movimentou a tabela de cima da classificação do Grupo B. Asoeva e a ACBF se enfrentaram no ginásio poliesportivo de Venâncio em um jogo de muitos gols. O time da casa levou a melhor no clássico pela primeira fase do gauchão. Com o apoio da torcida, a equipe do técnico Fernando Malafaia garantiu a vitória por 4 a 2. Mostrando força no ataque, a Asoeva abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo. Gols de Everton e Léo Borges ampliou. No segundo tempo, Boni ampliou para 3 a 0. Fernando descontou para a ACBF, mas logo na sequência, Valdim fez o quarto gol. Pedro Reis marcou o segundo de Carlos Barbosa nos minutos finais. Final de jogo, Asoeva 4 a 2. O time tem duas vitórias em duas partidas. A equipe volta à quadra pelo estadual amanhã, encarando o Lagoa em Lagoa Vermelha. E a seleção brasileira de judô começa amanhã uma série de competições pela Europa. Sete atletas da Sojipa foram selecionados. Os torneios vão definir os desafiantes para o Mundial de Uzbequistão em outubro. O Clube Gaúcho tem quatro atletas no feminino e três no masculino. A partir desta sexta-feira, eles disputam o Grandland Budapeste na Hungria. Esta é a primeira das duas competições que marcam o início da contagem de pontos no ranking olímpico para os Jogos de Paris 2024. O título por categoria vale mil pontos no ranking mundial e a medalha de prata, 700. O time das meninas é formado por Jéssica Lima, Kathleen Quadros, Maria Portela e Mária Aguiar. Matheus Takaki, Daniel Carnin e Rafael Macedo integram a equipe masculina. Na próxima semana, a Delegação Nacional participa do Grand Prix de Zagreb, na Croácia, valendo 700 pontos para os campeões. O Núcleo de Apoio ao Estudante da URGS organizou um grupo de preparação para a busca de estágio e emprego. Serão quatro turmas reunidas virtualmente. Mais informações no site da Universidade que aparece na tela. A atividade é aberta ao público em geral. O Núcleo também vai orientar estudantes da Universidade que pretendem mudar de curso. A sexta-feira vai ser de instabilidade no estado. Vamos conferir a previsão do tempo. Um dia com predomínio de instabilidade em quase todas as regiões. No sul e na serra podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas seguem a menas. Em Porto Alegre, mínima de 13, máxima chegando a 18 graus. Oscilação entre 15 e 25 em Nova Petrópolis. Em Mostardas, os termômetros vão dos 9 aos 16 graus. Agora a gente fala de comportamento. Quem é fã dos brechós já sabe que garimpar peças tem muitas vantagens. Seja pelo consumo consciente ou pela economia. E reaproveitar roupas e acessórios é uma tendência que conquista cada vez mais adeptos. Das peças mais básicas, as de grife. A moda é sustentável e está mudando o mercado. O apelo por uma peça de roupa novinha é grande. Nas lojas, nos sites, na publicidade que surge entre as postagens nas redes sociais. Mas se o comércio se adapta às mídias para aumentar as vendas, o movimento contrário de reciclar, aproveitar o que já se tem, também é crescente. A gente tem os dados levantados, isso são dados globais, né? Que, em média, o consumo, a compra, a aquisição de roupas usadas, cresce oito vezes mais do que a aquisição de roupas novas. No Brasil, esse número está estimado pelo Sebrae em quatro vezes mais. Ou seja, o comércio de roupas usadas cresce na velocidade quatro vezes superior ao comércio de roupas novas. Então, é uma tendência, sim. As irmãs Laura e Lúcia começaram a revender roupas infantis em 2017. Pouco antes da pandemia, expandiram o negócio. A gente trabalhava só com infantil e aqui a gente começou com adulto e a gente nota uma procura muito grande pelo feminino. não só em função, assim, do período que a gente vive, né? De uma, assim, pessoal com o dinheiro mais curto, querendo, tendo que ter, a gente faz frio, então a gente tem que ter as roupas de frio, mas também muito uma preocupação, assim, a indústria da moda, ela é uma indústria bem, assim, poluente, bem complicada. Então, as pessoas, elas buscam muito, assim, no brechó. A gente tem muita peça nova, peça até que chega com etiqueta, peça em ótimo estado, que não serve mais para uma pessoa, mas que ela está muito boa ainda para ser usada. A gente começou com infantil já faz seis anos, né? E nesse tempo, assim, é a mudança de pensamento, assim, até de preconceito, né? Diminuiu muito, assim, o preconceito dos brechós. A gente nota quando a gente começou e até a mudança, assim, para essa casa, as pessoas estão muito mais adeptas, assim. É um mercado que vem crescendo bastante também na cidade, assim, abriram muitos brechós legais, então acho que é um mercado bem promissor. Os desapegos, de fato, são promissores. Não apenas para itens básicos, mas também para itens de luxo. Peças de grife são comercializadas tanto em alguns brechós, quanto em plataformas especializadas. O mercado aqui é mais aquecido no segmento feminino, as mulheres compram mais roupa de luxo que os homens, então você não precisa gastar tanto para comprar uma roupa de grife, uma roupa de qualidade, uma roupa de coleção exclusiva, né? E, ao mesmo tempo, você também não provoca impacto na questão de extração de recursos, de poluição. Recentemente, eu vi informação sobre o lixão de roupas no deserto do Atacama. Aquilo é uma demonstração de como a gente desperdiça e de como a gente é pouco racional, ou estava sendo pouco racional no uso da roupa. Todos os anos, 59 mil toneladas de roupas não vendidas nos Estados Unidos ou na Europa acabam em um aterro no deserto do Atacama, no Chile. Imagens do impacto do mercado fast fashion. 73% dos resíduos têxteis são depositados em aterros ou queimados. 12% vão para a reciclagem e menos de 1% é usado para fabricar novas peças. Tamanha produção gera um movimento pelo consumo consciente. E o que está em alta é a mudança de comportamento por questões sociais, ambientais ou econômicas. No brechó do Fabiano, novos clientes chegam com frequência. Principalmente depois da pandemia, né? Porque as pessoas hoje em dia estão se retraindo um pouco mais para gastos em shopping, em lojas e estão procurando a moda sustentável, né? E isso gera tanto para nós quanto para a pessoa que vem comprar, né? Ajuda todo mundo, né? E em preços bem acessíveis, né? É bem... eu gosto. E faz muitos anos que eu frequento o brechó. Look todo de brechó esse aqui. Todo de brechó. Todo de brechó. E é muito difícil eu ir num shopping ou na loja, porque tu encontra tudo no brechó, né? Não tem necessidade. Para quem gosta, é um prazer entrar num brechó e procurar e encontrar uma roupa. Você diz assim, ah, que legal! É uma conquista. E a Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado traz a mostra de quadrinhos queer, com curadoria de Guilhermes Mê e parceria com a Gibiteca de Santos. Até 24 de julho, podem ser vistas diversas obras com representatividade, além de exemplares de coleções particulares. A reportagem é da Patrícia Salvadori. Diversidade importa. Protagonismo e conteúdo de criadores de várias orientações de gênero. Uma exposição que apresenta publicações de variadas identidades, que estão no livro Quadrinhos Queer, da editora Cript, organizado por Ellie Irineu, Gabriela Borges e Guilherme O quadrinista e ilustrador Adria, criador do personagem Cara, Unicórnio, é um dos artistas que está na mostra. Como mais uma forma de visibilidade desses artistas e desses trabalhos, a importância desses trabalhos, o que eles abordam, como eles promovem representatividade, abordando histórias com protagonismo de personagens LGBTQIA+. O cara Unicórnio é um quadrinho de super-herói, mas principalmente uma plataforma que promove representatividade e protagonismo LGBTQIA+, aborda esses temas de forma divertida, em histórias aventurescas e engraçadas. O conteúdo ainda pode enfrentar algumas resistências, mas a celebração da diversidade é uma conquista nos quadrinhos da comunidade queer. Acho que sim. Acho que vem aumentando o número dessas produções abordando uma diversidade, até por grandes editoras de quadrinhos, como por exemplo a Marvel, que publica os X-Men, os Vingadores, que tem grandes produções cinematográficas também. Paralelo a isso, é proporcional o movimento de resistência também a essa representatividade que vem sendo abordada nessas produções. Mas ela vem aumentando. Mas é fácil a gente cair numa cilada, assim, de tipo, nossa, olha como aumentou o número de personagens mulheres, LGBTs, negros e tal, sabe? Dá a impressão, assim, que tá uma luta vencida, sabe? Ah, tipo, essa questão tá resolvida. Mas se tu for parar pra ver, assim, a proporção dessas produções comparadas, sei lá, a produções mais convencionais, com personagens mais convencionais, né? Que abordam, talvez, temas mais naturalizados e aceitos pela sociedade, ainda é muito pequena, sabe? Só lamento que, talvez, assim, esses trabalhos tendem a ser lembrados só no mês de junho e a serem consumidos, assim, nesse mês de junho, assim, por um público maior, assim, sabe? Eu acho isso uma pena, porque são trabalhos muito bons que têm que ter visibilidade e serem promovidos o resto do ano. O cursinho de Educação Popular Conexão, da UERGS, está com inscrições abertas para voluntários. Podem participar educadores de várias áreas do conhecimento. As informações estão no link que aparece no vídeo. É preciso ter disponibilidade de três noites por mês. O curso é gratuito para estudantes que vão fazer o Enem e todas as atividades vão ser remotas. E as inscrições para o Acampamento Farroupilha 2022 terminam na sexta-feira. Para participar, é necessário levar presencialmente e no saguão do Centro Municipal de Cultura, o Alvará de Acampamento de 2019, a ata da eleição da patronagem atual e o projeto cultural impresso com o tema dos festejos Farroupilhas deste ano. A expectativa da Secretaria Municipal da Cultura é de que o número de inscritos chegue a 300. E agora a gente fica com as notícias do Repórter Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Se cuide!